Resumo, Fina Estampa, capítulos da novela de 6 a 11 de abril de 2020. Confira tudo o que vai rolar nesta semana. Antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela deixe ns comentários Fina Estampa. Capítulo 13, segunda, 6 de abril. Rafael cobra de Antenor o dinheiro que pagou a Mirna. Tereza Cristina pede para conversar com Patrícia. Griselda diz a Antenor que alugará um quarto para ele no recanto da Zambese. Esther fala para Paulo que não pensa mais em engravidar, mas chora quando ele se afasta. Leonardo fica arrasado ao descobrir que Leandro está preso. Griselda flagra Reinaldo, Mandrake e Daniel observando Deusa. Solange pede para Celeste convencer Baltazar a deixar que ela seja cantora e dançarina. Tereza Cristina discute com Patrícia. Letícia e Carolina ficam curiosas para descobrir o que Vilma quer aprontar no programa de televisão. Tereza Cristina pede para René ir atrás de Patrícia e afirma que ela vai encontrar Antenor. Dona Zilá admira a lua e vai em direção ao Matagal até sumir em meio à vegetação. Luana diz a todos na pousada que Dona Zilá morreu, mas ninguém acredita. A bomba da rede de vôlei estoura novamente e Griselda exige receber o pagamento adiantado de Ferdinand para consertá-la. Capítulo 14, Terça, 7 de abril. Álvaro não acredita no que Luana falou sobre Dona Zilá, mas Zambezi decide investigar. Gigante estranha o atraso de Álvaro para chegar à praia. Zambezi, Álvaro e Mandrake encontram o corpo de Dona Zilá na mata. Amália fala com quem Zé que Teodora está prestes a chegar ao Brasil. Patrícia e Tereza Cristina se reconciliam. Solange canta e ensaia sua coreografia com as amigas. Zambezi não consegue falar com Amália sobre Dona Zilá. Luana corre desorientada pela rua. Nanda avisa a Leandro que ele foi solto e se surpreende ao receber um beijo do rapaz. Amália chora pela morte de Dona Zilá. João Guilherme insinua que colocará Zuleika no lugar de Rafael e ele fica inseguro. Lourdes, esposa de Gigante, descobre que seu marido está lhe traindo. Esther marca um encontro com Daniele e Paulo ouve. Teodora vê quem Zé na porta do hotel. Capítulo 15, 4ª, 8 de abril. Teodora tenta disfarçar a tensão do encontro com quem Zé para o alace. Quem Zé fica atônito com os comentários que Luana faz sobre a sua vida. Lourdes segue Gigante até um motel e pede para o taxista ajudá-la a dar um flagrante no marido. Paulo e Esther marcam de jantar no Lívia Monte. Antenor liga para Patrícia e ela o destrata. Severino reclama de Vanessa. Teodora conversa com o alace sobre o prêmio que lhe receberá com a luta. Rafael propõe um trabalho ilícito para Leandro. O gerente da Fazion Motos fica interessado ao saber que Amália é a herdeira de Dona Zilá. Carolina e Vilma pensam em fazer um perfil de Letícia em um site de relacionamento. Griselda chega para trabalhar no Lívia Monte. Rafael leva Amália para Fazion Motos e eles têm sua primeira noite de amor. Gigante não sabe o que fazer quando Lourdes o flagra no motel. Guaraci pensa em Griselda e sai do Tupinambar enfurecido. Teresa Cristina sonha com Renê e acorda assustada. Griselda e Renê estranham ao ouvir alguém bater na porta do restaurante violentamente. Capítulo 16, Quinta, 9 de Abril Griselda reage ao ver Guaraci no Lívia Monte e o repreende. Teresa Cristina conversa com Crudoaldo sobre Vanessa. Griselda fica sem graça com os elogios que o chefe faz a ela. Joel observa a gigante dormir em uma cadeira do quiosque. João flagra Rafael e Amália dormindo na Fazion Motos. Severino e Renê elogiam o trabalho de Griselda. Teresa Cristina demite mais um cerimonialista e resolve seguir a sugestão de Renê de ser a organizadora de sua festa. Griselda suspeita que Amália tenha passado a noite com Rafael e fica irritada. Todos se emocionam durante o enterro de Dona Zilá. Renê Junior mostra para Leonardo a nova conquista de Dom João de Labarra. Carolina se espanta ao encontrar o suposto perfil do pai de Fábio no site de relacionamento. Vilma e Isolina fazem comentários sobre João ao vê-lo passar por elas. Quinze vê Teodora entrar em um salão de beleza e resolve ir atrás. O Alassi se apaixona por uma moto que vê na Fazion Motos. Quinze faz ofensas a Teodora, e a jornalista Marcela Coutinho se anima ao acompanhar a discussão do ex-casal. Capítulo 17, 6ª, 10 de abril. A atendente do salão recrimina Teodora por ter abandonado Quinze e o filho para ficar com o Alassi. Os seguranças do hotel em que Teodora está hospedada levam Quinze para a praia. Teodora tem um ataque de fúria e revira tudo o que vê pela frente. O Alassi compra a moto com Rafael e distribui autógrafos para as fãs. Ferdinand é grosseiro ao falar de Dona Zilá e Zambezi se enfurece com ele. Teresa Cristina planeja a festa. Elen suspeita que Vanessa esteja interessada em René, mas Patrícia não acredita. Patrícia pergunta a Daniel se ele sabia que Antenor estava mentindo para ela. O Alassi entra em seu quarto e fica alarmado com o estado da suíte. Marcela liga para o editor-chefe de um jornal. Daniel comenta com Antenor que ele ainda pode ter chance de voltar com Patrícia. Esther diz a Paulo que vai procurar Daniele para conversar sobre uma possível gravidez. Daniele tentar conversar com Pedro e ele a despreza. Ela recebe um telefonema avisando que seu irmão morreu em um acidente de carro. Marcela invade o quarto de Teodora e ela fica atônita com a atitude da jornalista. O Alassi vai à casa de Griselda para falar com Quinze. Capítulo 18, sábado, 11 de abril. Griselda interrompe Quinze quando ele pensa em avançar em o Alassi. Marcela induz Teodora a fazer comentários sobre a discussão com seu ex-marido. Daniele pede para Glória cuidar da clínica para ela poder tomar providências em relação à morte de Guilherme. Teodora tenta pegar o gravador de Marcela ao expulsá-la de seu quarto. Griselda obriga Quinze a prometer para o Alassi que não irá mais importunar a mulher dele. Teodora reclama com o Alassi por não ter feito nada contra Quinze. Marcela prepara sua matéria para enviar ao jornal. Zambezi fala que Luana vai voltar a morar na pousada e Álvaro fica contrariado. Paulo reage quando Esther avisa que não vai mais para Itaipava. Daniele vai falar com Pedro. Solange esconde o som ao ver Baltazar chegar, mas deixa uma parte do fio à amostra. Isolina, Griselda, Celeste e Letícia ajudam Vilma a decidir o que ela vai apresentar no programa de TV. Tereza Cristina derrama vinho acidentalmente em Marcela quando ela comenta sobre seu encontro com Nires. Rafael explica a Leandro o que quer que ele faça para ganhar dinheiro. Renê cozinha para ele e Griselda. Guaraci olha com raiva para o Lívia Monte. Tereza Cristina liga para Renê e, depois de ouvir a voz de Griselda, pede para falar com o pedreiro. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal, portal Bota no ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.